Eu sou o Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro, cabelos ao vento, Betinho. Pois é Milton, você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. E como vocês podem ver, já começamos por aqui. É o típico jogador que você pode até esquecer que ele estava no time, mas nenhum treinador prescinde dele, Michael Zorka. Pois é, como você disse, ele de repente... Por cima, subiu! Por cima da marcação. Lá vai ela pela lateral. Traz. Alves. Caleron. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Abriu na ponta. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Jogada pela lateral. Tentou o passe, será que alguém... Lá vem o tiro! Pidô, gol! Deram um presente pra ele, só tinha que agradecer. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Começaram muito bem hoje. Bola enfiada ainda, ele chegou livre pra marca. Olha a bomba! Que defesaça do goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Saltou e tocou de cabeça! Pra fora, mas foi por pouco. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. É agora! Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Tentou ali por entre os adversários. Casemiro, vem o passe! Danilo, meteu pra frente. Meteu a bola pro cara correr. A metida de bola. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça! Varane. Colocou a bola na frente. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Tentou a bola enfiada. Vem a batida! Zora! Casemiro. Lukaku abriu tudo na direita. Ele estava esperto no lance, hein? Danilo. Danilo. Procurando opções para o passe. Chegou e cortou. Iniesta. Sanchez. Tem que abrir a jogada na esquerda. Iniesta. Faz um longo lançamento. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Danilo. Danilo. Mandou a bola para o lado direito. Boa bola. Rose. Mandou a bola para a frente. Fim do primeiro tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. A bola rola de novo. O São Paulo não pode se desestabilizar, ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Iniesta. Iniesta. Casemiro. Um lançamento cumprido do lado do campo. Ah, um lançamento cumprido do com mais velocidade. Um lançamento cumprido do jogo. Um lançamento cumprido do jogo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Pode arriscar daí, de longe Essa saiu por cima Ele tinha mais de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estádio Bela jogada, pelo alto agora Calerron Substituição Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração A defesa conseguiu afastar Ele desviou contra o próprio gol É uma maldade com o jogador Quando ele faz um gol contra Mas é um acidente do ofício Duro, muito pior É pro torcedor que tem que aturar essa ainda Foi com um pouquinho de sorte Mas eles conseguiram chegar ao gol Sanchas I've been reading books of old E aí